Olá, nesse vídeo nós vamos aprender um pouco sobre a planilha Quanto Econômico. Meu nome é Devahí, eu sou a pessoa que criou a planilha, que vem atualizando ela e que comenta sempre no blog planilhasquanto.blogspot.com. Faz tempo que eu não gravo um vídeo mostrando, e desde o último vídeo para cá, houve algumas alterações, a primeira alteração, aliás, a primeira observação que você vai perceber assim que você abrir a planilha, é que aqui no campo superior, ele vai pedir para você marcar a opção habilitar a edição, se você não marcar isso aqui, você não consegue salvar, isso acontece na primeira vez que você abre só, então vamos marcar, abrir a planilha, a primeira coisa que aparece é isso, habilitar a edição, aí ele abre a tabela cheia para a gente usar, nós vamos ver aqui para baixo, que basicamente a gente vai usar a planilha, a planilha é trial, porém é a planilha completa, é a planilha própria, com algumas limitações. Ela foi fechada em 29 de outubro de 2014, é bem atual, vai servir para a gente pegar aqui as dicas, para você tirar as dúvidas aí. Começando aqui, a primeira vez que você abriu a planilha, para começar você precisa ter em mãos os dados da sua conta. Bom, isso a gente faz aqui na aba contas, né, de forma bem simples, usuário 1, usuário 2, só colocar os nomes, vou colocar o meu aqui como exemplo, e vai aí, vamos supor que eu ganhasse 2, falta mil reais mesmo, e que eu seja, aqui embaixo, o dízimo, é onde você define se você é cristão ou não, se você entrega o dízimo ou não, se você não for, deixa 0, se você for, deixa 10. Ele já bate automaticamente, e te mostra o resultado aqui, de quanto você tem disponível todo mês. Esse resultado é distribuído em todos os meses, aqui embaixo, de janeiro até o décimo terceiro, e qualquer alteração feita aqui, altera nos meses. A mesma coisa aqui embaixo, se tivesse uma outra conta, vou colocar aqui a esposa, você definiria quanto que ela ganha, vou botar mil também aqui, e dízimo também, se for dízimista, ele automaticamente soma tudo, e distribui o valor nas abas mensais. A opção shield, ele vai te perguntar quanto de cada mês você quer que seja escondido, protegido, né? Então se eu definir aqui 15%, ele vai estar escondendo sozinho 15% do meu salário, desse total aqui. Ele esconde de uma forma que nem aqui é atualizado, você não sabe, aqui ainda está 1.800, você só vai saber, porque se você ver aqui na aba janeiro, você vai perceber que já tem um gasto aqui, opa, desculpa, já tem um gasto de 200 reais, ou seja, ele já está, ele está abatendo, aliás, você vai perceber aqui embaixo, desculpa, aqui no gasto é o dízimo, você vai perceber aqui embaixo, troco do mês, tem uma conta errada, né? Justamente essa diferença, é a diferença que ele está protegendo aqui em contas, na opção shield. Configura tudo, configura o nome dos cartões. Como são cartões conhecidos, eu vou colocar aqui, ó, Lisa Mastercard. E um outro qualquer, é uma suposição, você usa três cartões, né? A minha planilha trial ainda dá suporte a usar os três cartões, essa é uma versão especial que eu estou colocando no site hoje, então você chegou agora para poder aproveitar. Configurou tudo certinho, ele já distribui a informação nas abas através da CPD, que é a nossa aba processador. Esta é uma das abas mais importantes da planilha. Apagar essa aba significa perder todas as fórmulas, portanto, não pode ser apagada. Se a gente vier aqui agora no status, nós vamos ver nossa conta pré-configurada. Ou seja, nós temos um salário base de 2 mil reais por mês. Já estamos gastando 5 mil e 100 reais por ano. Também economizamos 16.830, se continuarmos assim até o final do ano. Por que que está mostrando números quebrados aqui? Porque eu já vi aqui nos gastos fixos, pré-configurei, aliás, aqui não. Ele está tirando, ele está tirando das contas que eu já adicionei. Por isso, aqui nos gastos fixos, eu acabei apagando. Eu vou apagar tudo e a gente vai continuar de novo. Vamos lá. Aqui no gasto fixo, você vai conseguir colocar aquelas contas padrões. Aquilo que você gasta mensalmente e que não tem alteração de valor, ou praticamente não tem alteração de valor. Por exemplo, o aluguel. Vamos supor que você paga 750 de aluguel. Você configura aqui em janeiro, ou no mês que você tiver, e simplesmente clica e arrasta aqui, ó, dos meses. Que o Excel automaticamente repete o valor. Por que eu prefiro colocar assim? Eu poderia colocar definido que o aluguel vai ser preenchido em todos os meses. Porém, a gente sabe que mês ou outro pode haver uma mudança. Então, você teria que ter um lugar para tirar e colocar. Isso traria um problema para você. Então, se o aluguel de janeiro e fevereiro for 750, mas em março ele aumentar para 800, eu venho aqui e edito o restante. Sem complicação nenhuma. Foi automático. O gás é a mesma coisa. A compra, você pode definir um valor fixo para compra também. É ideal. Como a minha família é pequena, por exemplo, nós gastamos 500 reais. Então, todo mês a gente já sabe que vai ser gasto só 500 reais. Não pode passar disso. Água e a energia que podem variar, mas eu coloquei aqui também como uma indicação. Se você quiser usar lá no outro mês, use. Se não quiser, use aqui. Eu particularmente uso aqui. Antes de ir lá para a conta, como o nosso método quanto, ele pede que tenha uma conta bancária, eu criei a aba banco. Já teve três atualizações e essa é a última versão dela. Para que serve a aba quanto banco? Para você saber e estar ciente do que você tem no banco. E do que você pode fazer com esse dinheiro para melhorar as suas dívidas. Ou seja, para acabar com elas e para você saber que você está economizando. Antes de começar a usar a aba quanto, você tem que definir o ponto inicial. Vamos definir o ponto inicial hoje, por exemplo. 16 do 2, que é o dia que está sendo gravado. No ponto inicial, nós não temos documento. Que é aquele comprovante de depósito. Ou aquele comprovante de saque. Não temos porque estamos definindo o ponto inicial. Mas nós já vemos aqui o saldo e colocamos. Quanto que eu tenho hoje na minha conta? Vamos supor que é R$ 890. Pronto. É um ponto inicial. Daqui para frente, a gente vai corrigir tudo. Por exemplo, vamos supor que no dia 20 de fevereiro, eu faça um saque na minha conta. Sei lá, para quê? Para algum motivo qualquer. Vamos supor aqui, remédio. Remédio, criança. Aqui você tem a opção de saída e de entrada. Como é um saque, vou colocar em saída. Vamos supor que o remédio custou R$ 70. Ele já define aqui, apesar de que está no formato errado. Ele reconheceu R$ 70 e já abateu aqui da saída. Se fosse entrada, vamos supor que no dia 22, eu tenha uma entrada de servimento qualquer de R$ 120. Ele já define lá a minha soma automaticamente. Essa célula será corrigida, que estaria R$ 70. Ele acabou, o Excel acabou confundindo. As outras células estão certas, só aquela ali que está errada. Posso fazer na mesma linha? Posso. Mas primeiro ela tem que estar em sequência. Eu posso fazer na mesma linha, que saiu R$ 12, por exemplo, mas entrou R$ 120. Ele já calcula e dá o resultado aqui embaixo. Por que é bom usar isso aqui? Porque o certo não é você fazer apenas esses cálculos aqui. O certo mesmo é você vir aqui, dia 5 do 3, colocar assim, ó. Pagamento. Colocar lá R$ 2.000. Esse é o certo. E aqui você vir fazendo os abatimentos, ó. Vamos supor, dia 10 do 3. Comprar. Fui nos R$ 450. Comprar. E daqui você ir calculando, você ter uma visão geral do que você tem de dinheiro. Essa aba não influencia nas abas mensais. É uma aba informativa, para você estar ciente do que você está fazendo no banco, com todo o seu dinheiro, né? É recomendável que você deixe o seu dinheiro no banco, e vai usando o seu dinheiro através do débito, ou do saque, se precisar. O que sobrar, fica ali para o mês que vem, ou você pode tirar dali e colocar em outro banco. O ideal é você ter duas contas, uma para você trabalhar e a outra para você guardar o dinheiro, né? Explicada a aba, bom, nós vamos ver aqui por uns meses, né? Como funciona. Eu vou explicar cada parte. Contas. Você define uma descrição da sua conta. Ou, o movimento que você vai fazer. Se for entrar dinheiro, coloca aqui. Se for sair aqui. E uma observação qualquer, né? Então, vamos supor lá, pagamento da escola. Pagamento da escola. Não posso corrigir ele agora. Você pagou lá 250 reais na escola. E aqui é uma observação. Aí você acabou recebendo, não sei, serviço prestado. Prestado. Entrou lá 120 reais. Ou melhor, vamos dar uma forcinha. Entrou 1.500 reais. Então, ele já vai somando e atualizando aqui. E você preenche as suas contas todas, né? Observação. Pode ser que você já pagou. Pode ser a data que você pagou. Ou a data que vai vencer. No caso do serviço prestado, pode ser a data que você tem que receber. Alguma coisa que, para você não se perder em janeiro. Aqui na lateral, você vê o resultado. De toda a movimentação de janeiro. Quanto você vai ter que entregar de dízimo. Quanto você está gastando no mês. Salário básico. Aqui em cima, né? Quanto está sobrando e quanto entrou nesse mês. Ou seja, você ganhou 2.000 reais. Entrou 1.500 reais. Você está tendo um gasto em janeiro de 1.700 reais. Está sobrando 1.530. E é recomendável, para depósito ainda, 153 reais. Daqui a pouco, na próxima versão, a gente vai mexer mais ainda nesse valor. Aqui do lado indica que o xingue está ativo. Ou seja, parte do seu dinheiro está sendo tirado sem você perceber. Essas são as contas padrão. Aqui embaixo, nós temos as contas do cartão. Referente à fatura do cartão. Aqui é o ideal que você defina da forma como está no cartão de crédito. Que provavelmente vai estar mais ou menos assim. Vamos supor que você fez uma compra no Mercado Livre. Mercado Livre. Aí vai estar vindo o Mercado Livre e a quantidade de parcela. Vamos supor que em janeiro você já está pagando a sétima parcela de 12. E aqui você coloca o valor dessa parcela. R$ 39,90. E assim por diante. Faça com toda a sua fatura do primeiro cartão. Aqui no nosso caso está sendo Visa. Então no Visa, eu já estou devendo Mercado Livre. e sete parcelas de 12 no valor de R$ 59,00. Faça nos demais cartões. Da mesma forma, clicando aqui. São três cartões. Fez aqui neles, você pode vir direto para o topo. Ele já te exibe aqui embaixo. O resumo dos cartões de crédito. Abate automaticamente no seu mês. E te dá o resultado aqui do topo. Primeiro uso, você vai ter que fazer isso todos os meses. Você vai ter que sentar, pensar o que você está devendo, em geral, e colocar em dia, na sua planilha. Vai dar trabalho? Vai. Mas você vai perceber que durante os meses, você vai ter como encaixar as contas. E você vai perceber outra coisa. Que em três meses, as suas contas vão baixar. Se você seguir a risca, o que a planilha te propõe. Ou seja, informar ela tudo o que você gasta e consultar ela antes de gastar. Que é essencial. Antes de fazer uma compra grande, estamos falando de compras grandes. Não estou falando de ir na sorveteria. Você gastou dez reais. Não é isso. É compras grandes. Compras grandes, ou não sei o que é grande para você. De repente, na sorveteria é grande para você, então guarde. Vai lá e digita. Fui na sorveteria. Não vai fazer mal nenhum. Feito isso, nós teremos um resumo anual aqui no nosso status. Aqui no nosso status, nós podemos perceber que estamos gastando mais. Porém, esses gastos, eles estão caindo. Até chegar aqui onde está sobrando setecentos e trinta. E você gastou mil reais. Porque nós não configuramos nenhum mês. A proposta da planilha é essa. usar uma ferramenta simples. Nós estamos usando o Excel. Vocês podem ver aqui. É o arquivo aberto no Excel. Ele está contribuindo para você ter toda essa vantagem de estar à frente. Eu já posso ir aqui para maio. Aliás, vamos mais longe. Eu quero prever minhas férias de dezembro. Eu só vim aqui e fazer o planejamento de dezembro. Quero pensar o que eu vou fazer com o décimo terceiro. Está aqui. Outubro. Mesma coisa. Não tem segredo nenhum. A não ser o que já está na sua mão. Que é a planilha já pronta. É só usar. aqui do lado tem algumas dicas. É importante que a gente não faça muitas contas com muitas prestações. O banco vai te ajudar daqui para frente a fazer compras à vista ao invés de fazer a prazo que é o ideal. E pensando nessa maneira você vai começar a economizar sozinho. em três meses acredito que dê para você ter uma mudança boa na sua vida. É isso aí. Espero você na próxima aula. Gostou do vídeo? Gostou do dado aplicativo? É só baixar. Essa é a versão trial. Existe uma outra versão trial que é mais explicativa do que essa. Essa aqui é a versão trial extraída da versão Pro 7.0. Ela não tem tanta explicação porque já é uma versão para quem usa a planilha muito bom. Se você é novo ainda na planilha você pode ir lá no site e baixar a planilha verde Eu chamo ela de planilha verde Eu vou acessar aqui para você ver rapidinho planilhas.blogspot.com Você que já está no site provavelmente está vendo na página inicial vai vir aqui na versão trial temos duas versões no teste e aqui embaixo o link dessa versão que eu estava usando Copia cola ali no navegador e é só baixar Fique por dentro das dicas aqui na página inicial sempre tem alguma coisa nova Como prometido aqui já estamos fazendo acompanhamento não deu nem um dia já estou fazendo acompanhamento e aqui sempre tem algumas dicas aguardo vocês mandem os e-mails com a sugestão se tiver sugestão ou elogio para fazer acompanhamento é só entrar na aba do acompanhamento baixar o Team Viver que é por onde eu vou estar acessando a sua planilha também não tem segredo a gente faz na hora com você até mais